Membro do Comitê Central do Partido Frelim, Teodoro Watt, garante que não há espaço para a Flip News concorrer a um terceiro mandato para a Presidente e assegura também que a sucessão será apreciada ainda nesta sessão. Foi Teodoro Watt que disseu equívocos não apenas dos camaradas, mas também da sociedade e pôs fim à incerteza sobre a discussão da sucessão de Flip News na Presidente da República em sede do Comitê Central e afirmou de forma categórica que a associação vai mesmo ser discutida na sessão que arranca esta sexta-feira na Escola Central do Partido. O que é certo, absolutamente certo, é que este assunto não pode deixar de ser analisado. Agora, se teremos ou habemos candidatos, não tenho a certeza, mas este assunto vai ser analisado. O Watt garante que Flip News não tem chances nenhumas para concorrer a um terceiro mandato como Presidente da República e explica porquê. Não se trata de sucessão dentro do partido. Trata-se de sucessão para o Estado. Estamos a imaginar que o Presidente News está no fim do seu segundo mandato e, nos termos do estatuto, não pode renovar. Muitos gostariam que ele renovasse, mas, infelizmente, não há hipótese de renovar. E sobre a existência de muitos candidatos, a associação de Flip News, a ponta vermelha, o Watt é categórico. O fato de haver muitos candidatando-se ou parecendo que estão a candidatar-se, isso é bom sinal. Sinal de vitalidade do partido e sinal de que há muitos membros do partido e quadros do partido que acham que estão em condições para alcandorar ao mais alto nível da direção do Estado. Por sua vez, Elisão Machava diz que, mais do que criticar, há que encontrar soluções para uma harmonização sobre assuntos a debater em sede do Comitê Central. Se não há entendimento, não há nada a realizar. Se nós queremos desenvolver o nosso país em termos econômicos e em termos sociais, também está a condição paz, a condição união dos moçambicanos. Lembre-se que a associação de Flip News não consta do programa inicial do Comitê Central do partido Fralimo. Comitê Central